Tá lá a versão piorada do trenzinho carreta bizarro, a Marvel vai ficar numa felicidade só. Os personagens de super-heróis são desproporcionalérrimos. Ih, começou a dançar ali, baixou um santo no Batman ali, ó. Olha só o menino caixa d'água ali com a cabeça gigante, o Batman. Bizarésimo! Agora vê o Spider-Man ali sendo abençoado pelo Iron Man Ananias ali, ó. Ele tem alguma coisa, um piquinâncio. Tá bizarrézimo, a criança não sabe se riu, se chora. Isso é o fim do mundo! É a dança do Krell no nível 7 da Marvel Super Fucking Comics. Mães e pais que querem alegrar seus filhos não contratem esses bonecos enfadões. Você pode traumatizar sua criança para todo e sempre! Laga, 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 baby baby boy! Olha isso! Que coisa mais toscérrima, meu povo! Isso é bizarro lento! inacreditável essa festa, olha só, vai ser um aniversário mítico lá, ele me ensina a fazer isso aí, eu vou ensinar não, isso aqui é esquema nosso, esquema nosso, e nesse mesmo pique, clique no mostrado aqui é tipo maionese, inscreva-se no canal Morisco Zagraka3, clique no Mario Flicante e veja meu novo canal de games, inacreditável, maresia, sente a Maresia, Maresia